Música Música Ainda me disse que é uma maçã grande Ainda me disse que é uma maçã grande E eu não sei o que é uma récara de passo a passo Desde o seu camisado Ainda me disse que é uma maçã grande E deixa eu dar Mestre, Mestre, Mestre 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 Eu não posso deixar o que me derraça Eu não posso abraçar e depois se esmarca Ainda me disse que é uma maçã grande E assim eu não sei o que é uma maçã grande Mestre Ainda me disse que é uma maçã grande E eu não sei o que é uma rica por quê? Pes gostosa, miséria Ainda me disse que é a nossa grande Ainda me disse que Pes gostosa, miséria E eu não sei do que ela é capaz Pes gostosa, miséria Ainda me disse que é a nossa grande Ainda me disse que Pes gostosa, miséria Pes gostosa, miséria Ainda me disse que Pes gostosa, miséria E eu não sei do que ela é Pes gostosa, miséria Ainda me disse que é a nossa grande Pes gostosa, miséria Pes gostosa, miséria Pes gostosa, miséria Eu não me encerroi, eu não me encerroi Me deixou sozinho e entregue nessa casa Tô procurando de esquecer de ver Vai lá, vai pra mim, vai! Diz! Na chá! Na chá! Tava lá no meio bem dos classificados Eu não sabia que seria Ia fazer uma xia Um goza Aô! Aô! Diairista Vem cuidar da minha casa Venha no ar Minha filha De onde está Aô! Tava lá no diairista Vem cuidar da minha casa Eu tenho uma minha filha Vinde você, tá tudo, pra gente morrer Siga você, Zane Me deixou sozinho e entregue nessa casa Por que na sala? Por que na sala? Vem! Na sala Eu tava lá no meio, vendo os nossos pecados Eu não consigo viver em seu momento Eu ia fazer uma fascina Eu! Não consigo viver em seu momento Eu! Não estamos comendo em seu momento Eu! Ou! Um... Dox! Então Eu! Eu! Newsletinha Newsletinha Minha autoridade Conteista Minha autoridade Terceita Marquinhos caption Segundo Marx Isso mari C Nerd 軍 A nossa casa, o que me chama a atenção é o ponto e o telefone A nossa casa, o que me chama a atenção é o ponto e o telefone A nossa casa, o que me chama a atenção é o ponto e o telefone A nossa casa, o que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone A nossa casa, o que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone O que me chama a atenção é o ponto e o telefone Obrigado.